Olá, neste vídeo você aprenderá a configurar os chatbots que o WhatsApp Business possui. É uma ferramenta muito útil para atender seus clientes mesmo quando você estiver ocupado. Pressione o menu de opções gerais, aquele com os três pontos, e escolha a opção ferramentas comerciais. Agora vá para esta parte de conversa. Vamos começar com a mensagem de ausência. Pressione para abrir o painel de configurações para esta opção. Você pode começar ativando a opção, tocando neste botão. Observe que agora que ele foi para o lado, os controles de alteração foram ativados. O WhatsApp Business oferece uma mensagem de ausência padrão, mas você pode editá-la tocando neste lápis. Por exemplo, colocarei a seguinte mensagem. Oi, obrigado por nos escrever. Agora não podemos responder, mas salvamos sua mensagem e assim que possível retornaremos. Tenha um ótimo dia. E eu vou adicionar este emoji. Quando terminar, pressiono OK. O próximo passo é ajustar o horário em que essa resposta será enviada. Aqui você tem três opções. Enviar sempre, independentemente de estar online ou não, horário programado, ou seja, você decide a que hora do dia esta opção é ativada ou fora do horário de atendimento. Para esta última opção, você deve ter seu horário de trabalho atribuído no perfil da companhia do aplicativo. Se você escolher horário programado, as opções para ajustar os horários serão ativadas. Toque em início e indique a data em que o chatbot começará a trabalhar. Para continuar, pressione Avançar. Agora escolha um horário e pressione OK. Vá para término e repita este processo, mas com a data e hora que a mensagem automática será desativada. Além disso, você pode escolher aqueles contatos que, ao escreverem para você, durante esse tempo de ausência, receberão esta mensagem. Escolha entre todos os contatos, todos, exceto meus contatos, todos exceto alguém especificamente ou somente um contato em particular. Para terminar, pressione em salvar. Agora sim temos um bônus. Pressione na opção Mensagem de Saudação e ative tocando no botão. Toque no lápis para editar a mensagem que deseja passar para as pessoas que estão se comunicando com você pela primeira vez. E toque em OK para salvá-la. Escolha o tipo de contato que poderá receber suas mensagens de saudação quando escreverem para você pela primeira vez. E termine com salvar. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das novidades em nossos conteúdos. E não se esqueça de nos visitar em edu.gcfglobal.org GCF Global. Criando oportunidades para uma vida melhor. Criando oportunidades para uma vida melhor. Criando oportunidades para uma vida melhor.